Com a presença de lideranças municipais e regionais, parceiros, representantes de entidades e profissionais de imprensa, a 23ª Festa Nacional do Carneiro do Buraco foi lançada na última sexta-feira. A tradicional festa será realizada de 9 a 14 de julho no Parque de Exposições de Etúlio Ferrari. Eu espero uma festa muito animada, uma festa onde a comunidade possa comparecer. A gente tem observado algumas obras no nosso parque de exposição. E agora também a gente verifica desde a composição da festa, participando da comissão, analisando como está sendo feita toda a logística. Então nos dá um pouco mais de segurança de que haverá um bom controle, de que o pessoal será bem atendido e a expectativa é de muito sucesso. No jantar de lançamento, Rebeca Ferreira da Silva eleita em um concurso foi apresentada recebendo a faixa da Rainha da Festa de 2012, Alessandra Souza e a coroa da prefeita Regina Dubai. É uma experiência muito maravilhosa mesmo. É muito bom saber que eu consegui com o meu próprio esforço, com a luta, e sempre foi meu sonho. E é uma honra muito grande representar a minha cidade. Para mim foi uma experiência única. Eu que lutei tanto para ser a rainha e consegui ser eleita. Graças ao título estou embarcando hoje para a Curitiba, na final do Vista do Paraná. Então foi uma experiência única que eu estou gostando bastante. O vice-prefeito e presidente da 23ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco, Rodrigo Salvadori, falou sobre os preparativos da festa, destacando melhorias no parque de exposições. Eu acho que pode esperar bastante inovação. É um parque realmente inovado. A gente está trazendo atrações gratuitas todos os dias. O carneiro já está tudo certo, a carne a gente vai saborear hoje aqui no entrar de lançamento. E mais uma vez eu convido a população, não só de Topporão, mas de toda a região, para participar da gente dessa festa que vai ser sensacional. A prefeita Regina Dubai destacou a representatividade do evento gastronômico e disse que a cidade já está em clima de festa. Pois hoje é o momento de nós darmos um pontapé inicial. Dizemos que estamos em clima de festa da nossa Festa Nacional do Carneiro no Buraco. Daqui a 30 dias, dia 14 de julho, estaremos comendo o nosso saboroso prato típico com a nossa grandiosa festa que iniciará do dia 9 ao dia 14. Tchau, tchau.